Não podia, né cara? Porque a mulherada gosta, né meu? É a moda, né? É a moda, né cara? Tá ligado, né? Tá ligado. E aí, ó, tá no cruz nessa cara? Olha o pedacinho de chinelo que ele usa pra pentear o cabelo. Pedacinho do que, Robson? É o jeito. É o pedacinho de chinelo que ele usa pra pentear o cabelo. É o jeito, pô. E aí, moça, e aí, esse pedacinho de chinelo aí passando sobre a... O cabelo ainda falhado, começando a nascer. Mas sabe qual é o barato do cabelo do Moacir? É que parece aqueles estágios de Copa do Mundo, sabe? Que a parte de cima, assim, é aberta, sabe? Cabelo do seu Moacir parece do que, Robson? Parece aqueles estágios de Copa do Mundo, porque é cheirinho, assim, nos cantos e em cima é só um buraco, sabe? Vamos averiguar esse novo penteado do seu Moacir. Vamos lá, vamos lá. Guarda aí seu Moacir, nós já vamos. Fala um depoimento aí seu Moacir. Não, depoimento seu Moacir. Por favor seu Moacir, depoimento. Vem aqui seu Moacir, depoimento. Tem que tomar café antes. Por que amendoim seu Moacir? Vamos pra que amendoim seu Moacir? Dá um grau, né? Então deixa a mensagem do amendoim aí pra nós seu Moacir, a mensagem? Como é que é o comercial do amendoim? Faz uma mensagem de amendoim seu Moacir. Ai, carai. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos.